É Doze! Quem é Doze grita, quem é Francisco grita A onda só passando, a vitória chegando E não tem pra ninguém, é o Doze que vem Com a força do povo, nosso gosto bem Vem com Doze vem, com esse frio do bem Francisco, Ataíl e Cascari também Mostro de pedras com sacos, é Doze acabou O pontão já aprovou Vem pra esse lado, é o Doze do povo Vamos seguir em frente Aonde o Doze vai, o povo vai atrás Tem uma só voz Poção de pedras com sacos, é Doze acabou O povo já aprovou Vem pra esse lado, é o Doze do povo Vamos seguir em frente Pra cima, poção de pedras É Doze! É Doze! Francisco Pinheiro e vence a Daíl já Quem é Doze grita, é Francisco grita A onda só passando, a vitória chegando E não tem pra ninguém, é o Doze que vem Com a força do povo, nosso gosto bem Vem com Doze vem, com esse frio do bem Francisco, Ataíl e Cascari também Roção de pedras com sacos, é Doze acabou O povo já aprovou Vem pra esse lado, é o Doze do povo Vamos seguir em frente Pra cima!